Bem-vindos a mais um vídeo, pá, pelo título que vocês viram, vamos dar mais um telemóvel, mais um giveaway, porque, pá, porque vocês merecem. Para quem me segue sabe que nós já fizemos um giveaway, aliás, já fizemos outros, fizemos do 6X, que é exatamente igual a este, mas a grande diferença está no interior deste telemóvel, que o Tony pode explicar. Exatamente, a assinança do ano passado, onde existiu o Xiaomi Mi 5X, que era a versão com a MIUI, a ROM da Xiaomi, existiu uma versão do mesmo equipamento, que a única coisa que era diferente era o software, e trazia Android One. Este ano temos a sequela, o Xiaomi Mi A2, que é exatamente o mesmo equipamento que o Mi 6X, mas que também traz Android One. Bora abrir a caixa. Temos aqui dois Mi A2, um é para nós, e este aqui é para ti. Vamos começar então com o unboxing. O A2, um carregador, na caixa não vem com um carregador rápido, vem com um carregador de 2 amperes, apesar do A2 suportar carregamento rápido, com quick charge 3.0. Temos ainda aqui uma capa, os manuais, e o famoso adaptador, que ninguém quer ter, mas aqui vamos ter que ter para conseguir ouvir música, porque não tem o jack de 3,5 milímetros. A capa é translúcida, escurecida, vou pôr para veres como é que fica. Isto é tudo o que vais conseguir com esta caixa, mas o mais importante é aqui o A2. Assim, à primeira vista, consegues reparar que não tem o jack de 3,5 milímetros, como eu disse. Tem uma entrada USB tipo C, coisa que o Note 5 não tem, por exemplo. Temos aqui duas câmeras, uma com 20 megapixels, outra com 12 megapixels, ambas com abertura 1.8 e com a funcionalidade AI. Tem capacidade de gravar vídeos a 4K, com 30 fps. Na frente, temos um display de 5.99 polegadas IPS, com uma resolução Full HD e um aspecto 18x9, que tem 403 ppi de densidade. Temos ainda uma câmera frontal de 20 megapixels, com uma abertura de f2.2, apoiada de um flash, e que consegue gravar vídeos a 1080p de 30 fps. E em termos de especificações, temos um processador Snapdragon 660, uma Adreno 512, este vem também com uma bateria de 3.010 mAh e a correr no Android One, que já vem com o Android 8.1 Oreo de origem. Na traseira, temos ainda um sensor de impressões digitais, que à semelhança dos últimos lançamentos da Xiaomi, é bastante rápido e preciso. Mas estas são as nossas impressões iniciais acerca do Xiaomi Mi A2. Se quiserem ficar a saber mais detalhes acerca deste equipamento, fiquem atentos, pois mais vídeos estão a caminho. E vocês, de certeza absoluta, que já não estão a ouvir esta parte do vídeo, vocês já estão a ir na descrição e ir lá ao Climio, vocês já sabem como é que é, mas não percam esta oportunidade para ganhar o A2, porque o A1 já é lendário, este de certeza absoluta vai ficar. Mas para quem não sabe, só têm de ir à descrição, aceder ao site da Climio, e lá têm todas as instruções de como participar neste giveaway. Só têm de subscrever a todos os nossos canais e podem ganhar entradas extra, indo ao nosso Instagram ou até mesmo a partilhar o vídeo. Esse passo é mesmo muito importante, pois é aquele que vos dá mais entradas e mais hipóteses de ganhar este giveaway. Uma chamada de atenção é, mesmo para o pessoal que está subscrito ao nosso canal, convém ir ao link, porque senão não vão ficar aptos para ganhar este smartphone. Todos nós vamos fazer vídeos do A2, estejam atentos. e quantos mais vídeos vocês virem nossos, mais hipóteses de se enganhar. Não, isto é mentira. Pois vejam os nossos vídeos. Eu vou fazer mais vídeos. Não, não, não. Desta vez, só não compram o meu. O meu vai ficar muito mais giro, pá.